Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. No programa de hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Jadir Pinheiro. Obrigada pela presença, Jadir. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade. Vamos saber hoje o que são os nematóides e os danos que eles causam às hortaliças. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. Conexão Ciência já está no ar. Nada mais é do que, são micro-organismos, micro-organismos microscópicos que vivem no solo e alimentam das raízes das plantas. Neste caso, nós temos os fitonematóides, que são nematóides parasitas de plantas. Embora existam outros nematóides, nós temos nematóides que atacam os seres humanos, nematóides da pecuária, dos ovinos, bovinos, caprinos. E até mesmo nematóides que parasitam insetos. Então, é um grupo bastante representativo. Eles vivem nos mais diferentes ambientes. Nós temos os nematóides em lagos, oceanos, no mar, no solo, nos diferentes ecossistemas, em florestas, no cerrado, nas savanas e por aí. Nas plantas, como é que é possível identificá-los? O nematóide, na verdade, ele não é visto a olho nu. É necessário o quê? É necessário fazer a coleta do solo ou da planta. O nematóide, ele é extraído dali, num laboratório especializado, é levado ao microscópio e é identificado. Essa identificação é feita com base em quê? É feita com base em caracteres morfológicos, da morfologia, o corpo do nematóide e até mesmo outros aspectos moleculares. Então, a identificação é feita por um especialista, num laboratório e não é possível, para a maioria dos nematóides, fitonematóides, parasitas de plantas, a identificação, você consegue ver os sintomas. O nematóide em si, a olho nu, é muito difícil de visualizar. Você precisa de um microscópio para ter um aparelho correto, lupa, microscópio, para ter esse aumento milhares de vezes, para você conseguir enxergar e fazer a identificação correta. Então, o produtor, por exemplo, não consegue ver. Não, mas ele tem as ferramentas de fazer uma amostragem, levar para um laboratório, procurar uma assistência técnica, que vai indicar para ele aonde, se ele suspeitar, para quem ele vai encaminhar essas amostras, para ter o correto diagnóstico, para saber direitinho o que está ocorrendo ali, que espécie que tem ali e quanto, né? Qual a quantidade e qualidade, né? Seria quantidade, quanto de nematóide eu tenho e qualidade, que espécie que eu tenho naquela área que está afetando a produção. E são muitas as espécies de nematóides que atacam as plantas? Os fitonematóides, a gente tem um grupo bastante expressivo. Em relação a outros nematóides, né, quando se compara, essas espécies, elas são num número reduzido. Porém, são mais de 15 gêneros que a gente fala, 15, 16 gêneros que vão infectar essas plantas. Esses gêneros, cada gênero desse, você tem várias espécies. Mas o principal nematóide que acomete a agricultura, né, no Brasil e no mundo, seria o nematóide das galhas. É o famoso nematóide das galhas, nós chamamos de meloidógeno, né? O porquê do nome nematóide das galhas? Porque o principal sintoma dele seria as galhas nas raízes, que seriam engrossamentos, pipocas ali, a raiz fica toda deformada. E eles são encontrados, principalmente, em quais regiões do Brasil? Nas mais diversas regiões, desde o sul ao norte, toda a região de produção é encontrada, mesmo em regiões mais frias do sul, né, nas principais culturas. Nós temos, né, nós na Embrapa Hortaliça estudamos os nematóides, especificamente em hortaliça, mas nós temos outros nematóides bastante representativos para outras culturas, para as grandes culturas, como soja, milho, o algodão, o sorgo, são nematóides extremamente agressivos e que vêm causando problema a cada ano. Como é que eles atacam, né, as plantas? Eles se alimentam delas? É, primeiramente, o que que o nematóide, né? Ele, então, como eu falei anteriormente, ele vive no solo e ele alimenta-se da raiz dessa planta. Ele invade essa raiz, né? Alguns nematóides invadem, outros vão alimentar externamente essa raiz. Durante essa alimentação, ou durante a invasão dele, o processo de infecção e evolução, o progresso dessa doença, a planta, o que que acontece? A planta, ela não consegue absorver nutrientes, não consegue absorver água, com isso vai acontecer o quê? Uma redução do crescimento da planta, a planta vai produzir, né, em menor quantidade e também afetando a qualidade, principalmente quando se fala de hortaliças. Muitas das hortaliças, como o tomate, alface, né, que você tem um aspecto visual ali, a batata, a própria batata doce é afetada, né? A parte comercial dessas hortaliças é afetada e você tem uma perda de valor da mercadoria. Então, esses sintomas que você acabou de falar, o produtor é capaz de verificar? Sim, os sintomas visualmente, apesar de alguns sintomas serem parecidos com outros fungos, né, ou em relação ao ataque de outros fungos, bactérias, mas visualmente, na raiz, dá para perceber, quando for um hematóide das galhas, tem, o produtor, ele tem condições de verificar. O problema é saber qual a espécie, se tem galhas, qual é a espécie, né, mas o importante seria o quê? O produtor, ele coletar essas amostras, procurar na sua região, no estado, onde é que ele esteja produzindo, alguém da assistência técnica, ou engenheiro agrônomo, que vai indicar para ele aonde que, como coletar essas amostras e para onde enviar para identificação, diagnóstico e até mesmo recomendações de manejo que ele tem que fazer ali na área desse. Sim, e que prejuízos, né, que o produtor pode ter com o ataque dessa espécie de nematóide? O principal prejuízo seria o quê? A redução da produção, primeiramente, pode ter redução da produção, tanto, né, em quantidade, quanto em qualidade. Você, né, você tem perda do valor comercial do produto. Além disso, com o nematóide ali instalado, né, entrado, quando ele ocorre já na propriedade, o produtor, ele vai ter que lançar a mão de várias técnicas de manejo durante todo, todos os anos, né, todos os plantios para conviver com esse nematóide. Sim. Porque o nematóide, uma vez entrado, uma vez introduzido numa propriedade, não existe erradicação para ele, você tem que conviver com ele, né, você vai ter que reduzir essas populações todo ano de uma forma que você consiga conviver, porque a tendência do nematóide, o ciclo de vida dele, ele é muito rápido, principalmente em temperaturas altas. Então, a tendência é o quê? Um ano eu tenho mil, outro ano dois mil, e isso vai dobrando e chega a um ponto que o produtor, ele não consegue produzir mais dentro daquela propriedade. E que práticas que o produtor deve adotar, né, para impedir? Nós temos um manejo integrado de doenças, né, e pragas, que são várias medidas que o produtor, ele possa, que ele pode, né, empregar ali na sua propriedade. Entre elas, nós temos a primeira prevenção, antes de mais nada, o solo é o bem mais precioso, o nematóide não pode entrar. Como prevenir? Mudas sadias, né, mudas feitas com substratos serilizados, sadias, que é uma das principais formas de introdução do nematóide numa área. O cuidado com máquinas, é muito comum alguns produtores, principalmente de hortaliças, utilizarem máquinas em comum. Máquinas, tratores, dão à propriedade, passaporte. Então, a limpeza dessas máquinas, para que não ocorra a introdução do nematóide de uma propriedade para outra, né. Em segundo, outras medidas que, né, em segundo lugar, em segundo plano, que nós poderíamos aplicar seria o quê? A rotação de culturas, de um ano para o outro, mudar a cultura, entrar com essa cultura suscetível e deu problema, entrar com uma cultura que seja mais resistente, né, ou adubação verde, as crotalárias, as mucunas, que funcionam muito bem. Tem alguns produtos alternativos, né, o próprio controle biológico, né, existe alguns produtos já no mercado, alguns estão em estudo, outros já, né, que tem efeito sobre essas populações de nematóide. A adubação orgânica, ela é muito importante, com alguns materiais, torta de mamona, palha de café, bagaço de cana, resíduo de brássicas, né, o que que seriam brássicas? Brássicas é repolho, couve-flor, resíduo dessas plantas, é uma família brássica que engloba essas culturas, que também apresenta efeito para o nematóide. Então, são várias medidas. Lembrando que o controle químico, ele só deve ser utilizado em última instância, principalmente para as hortaliças. Existem produtos registrados? Sim, existem. Alguns produtos registrados. Com o advento, nos últimos anos, com as políticas públicas voltadas para o uso, né, racional de produtos, então eles tendem, né, houve uma redução desses produtos no mercado. Existem alguns produtos registrados para a cultura da cenoura, batata e tomate, a maioria dos hortaliças não existe produto registrado e se o produtor for utilizar, ele procurar um agrônomo ou assistência técnica da sua região e procurar saber direitinho se o produto, ele tem registro, para que cultura que é, como aplicar, que dosagem, ou seja, tem uma orientação para que não haja problemas ali na propriedade dele. E em quais culturas que os nematóides costumam mais atacar, né, em relação às hortaliças? As hortaliças, eu diria que 99% delas são cometidas pelos nematóides. A maioria delas, tomate, pimentão, pimenta, batata, batata doce, cenoura e por aí vai. As folhosas, as brássicas, algumas mais, outras menos, mas todas, todas são atacadas pelos nematóides. Então, hoje, a principal recomendação da pesquisa seria mesmo essa questão do manejo, né, do controle biológico? Isso, o manejo. A principal recomendação seria o manejo integrado, incluindo o uso de variedades resistentes, que seria muito importante, né, o uso de cultivares resistentes, do material resistente, que é o que a pesquisa está sempre em busca desses materiais, né. Nós estamos trabalhando constantemente, diariamente, na busca por fontes de resistência em diferentes materiais. O nematóide das galhas, né, que é o nematóide que é um dos principais, que é o principal, que ataca as hortaliças e outras culturas também. Mas, no caso das hortaliças e nematóide das galhas, que nós temos constantemente procurado fonte de resistência. Tanto para as principais espécies, que ocorrem as espécies de ocorrência comum, né, no país, como para outras espécies que vêm tomando seu espaço e tornando, né, como espécies bastante importantes. E hoje já existem plantas resistentes a esse nematóide? Algumas hortaliças, sim, né, no caso de tomate, nós temos várias cultivares que apresentam resistência, que apresentam um gene que nós chamamos de NMI, é o gene que confere resistência às principais espécies, que seria o quê? Quais são as principais espécies de meloidóide, né, do nematóide das galhas, do gene meloidóide, que é meloidóide incógnita, meloidóide javânica. Então, essas cultivares comerciais de tomate, elas apresentam resistência. Porém, existem outras espécies que estão ocorrendo em hortaliças que já não, essa resistência não é contemplada. Há uma quebra de resistência. Existem algumas plantas que apresentam maior tolerância, né, não seria, o termo seria tolerância, né, ocorre uma penetração do nematóide, o nematóide multiplica, porém a planta não sofre tanto. Mas aí existem alguns materiais de algumas hortaliças. No caso da alfaça, a gente tem alguns materiais que toleram melhor, são mais resistentes. No caso da própria cenoura, no caso da cenoura também tem. Então já existem alguns materiais, sim, para hortaliças. Ok, Jardim, então no segundo bloco a gente continua falando sobre as soluções tecnológicas. Sim. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Jadir Pinheiro, sobre nematóides. Jadir, quais são o ambiente, as condições favoráveis para o nematóide viver? Então, as principais condições são temperaturas mais elevadas, 28, 30, 31 graus. Por quê? Quanto maior, em temperaturas mais elevadas, o nematóide tem um ciclo mais rápido. Ou seja, durante o desenvolvimento da cultura, exemplo, no caso da alfácia, né, ou cenoura, no plantio da cenoura, durante esse ciclo ele vai ter várias gerações, ele consegue multiplicar muito. A fêmea, durante o ciclo ali, quando ela está na fase adulta, ela produz bastante ovos e o ciclo ele é reduzido. Um ciclo que varia de 21 a 45 dias, então em temperaturas mais altas esse ciclo ele é mais curto. E temperaturas mais frias, mais longas. Mas não significa que na fria ele não multiplique, ele continua multiplicando. É mais ou menos o que acontece com a Aedes aegypti. É, ele diminui, mas não está controlado. Ele continua multiplicando ali, porém em temperaturas mais altas ele multiplica melhor. Outro ponto, a textura do solo. Geralmente ele se dispersa melhor em solos arenosos. A textura é melhor para ele se dispersar, se movimentar. O solo influencia a variedade, lógico, o material que está plantado ali, né, Se tiver uma condição, uma planta suscetível, ele vai multiplicar melhor. Sim. E também as condições de umidade, né, precipitação, umidade. Geralmente o que ele gosta? No final do ano, começa ali a chover, calor, e começa, então chega janeiro, fevereiro, Aí os problemas vão aparecendo. Começa, chega problema com relação ao nematóide, né. E esses problemas a cada ano, eles vão aumentando, se nenhuma prática de manejo, se nenhum manejo integrado for aplicado ali dentro da propriedade. No DF, ano passado, foi encontrada uma espécie de nematóide das galhas, que antes não havia ainda sido detectada aqui, em outros lugares sim, mas não aqui, né. Como é que essas espécies chegam, né, em lugares ainda que ainda não haviam sido encontradas? Então, a principal hipótese, né, que nós temos, a principal desconfiança, hipótese, o que a gente tem ali, é o que? Que esse nematóide, no caso do DF, ele tenha sido introduzido por mudas, né, porque mudas é a principal forma, é uma das principais formas de disseminação desse nematóide, você levar ele para longas distâncias, ele uma muda de um estado para o outro, se estiver contaminada, ela vai sair, no caso do DF, e vai para Minas Gerais, certo? E outra, qualquer partícula de solo, o nematóide pode sobreviver ali, ou em forma de ovos, ou em forma de juvenis, que é um estágio de vida do ciclo do nematóide. Então, a principal hipótese de introdução pode ter sido por mudas. Agora, a partir daí, a disseminação, a dispersão que ele vai ter ali na área, aí vai ser influência, pode ser influenciado por quê? Pelo próprio homem. Porque nós temos dois tipos de disseminação, o nematóide, ativamente, a disseminação dele é muito pouca, ele movimenta muito pouco ali no solo. A maior disseminação nematóide, a maior, a importância, né, a principal disseminação nematóide são por nós mesmos, né, o próprio agricultor, no uso do maquinário, vai de uma propriedade para outra, no caso das mudas, no caso de, até os próprios animais, de uma lavoura para outra, né, vão o quê? Dispersando formas vivas, porque qualquer partícula de solo, de uma área contaminada, você pode encontrar nematóide. É, na Embrapa, né, também que trabalha com a questão da transferência de tecnologia, existe uma conscientização, então, por parte dos produtores, da importância, né, de tomar essas providências em relação ao manejo, para evitar, né, a proliferação? O que a gente tenta é sempre nos cursos de capacitação, nos cursos de produção de hortaliça, é um tema que está sempre vindo, né, dentro desses temas, de palestras, de cursos, é tentar fazer essa conscientização, principalmente em regiões, né, as regiões, os polos produtores, locais que têm problemas, nós estamos, nós sempre, né, fazemos o quê? Nós tentamos chegar nesse produtor, através de tanto de material, de publicações técnicas que são acessíveis ao produtor, para que tenha uma maior conscientização. O trabalho é difícil, é, mas ele é feito diariamente, né, nós recebemos produtores, conversamos, capacitamos, Então, a Embrapa tem feito esse trabalho de conscientização, de transferir tecnologias na parte nematória, não só de hortaliça, mas de outras Embrapas que trabalham também com outras culturas, outros nematologistas das Embrapas. Dentro das soluções tecnológicas, né, voltando um pouco ao controle biológico, é uma solução eficiente? Hoje, né, nos últimos anos, com, como eu falei, a redução, né, o uso racional de químicos e tudo mais, esse controle biológico, ele tem se destacado cada vez mais no mercado, são vários produtos em fase de teste, já tem alguns produtos já, né, com registro sendo usado, e apresenta, sim, uma certa eficiência. Lógico, tem que ter toda uma consciência nesse uso, né, o uso adequado também desse produto para ter um efeito bom, mas tem, sim, nós temos produtos à base de fungos, né, que são os principais, né, fungos que são predadores de nematóide, ou que vão predar ovo, juvenil de nematóide, então, tem, sim, tem um efeito, sim, esses produtos, né. E existe, então, produtos também, um controle químico para evitar a prolificação dos nematóides. Desculpa, para algumas hortaliças, sim, né, tem alguns produtos registrados, no caso do tomate, cenoura e batata, mas para a maioria não existe produtos registrados, lembrando que são produtos geralmente, geralmente são altamente tóxicos, então, se for utilizar, caso tenha problema, tem um produto registrado, que procure o agrônomo, o profissional da sua região, o técnico, a empresa de assistência, para ter toda uma orientação, para não ter nenhum tipo de problema com relação à contaminação ambiental e à própria intoxicação. E os nematóides, eles causam uma toxidade também para a planta? Sim, o nematóide, ele tem todo um aparato de ataque na planta, após a penetração ali, a planta, vamos falar, as galhas, né, o que seriam as galhas? O nematóide, ele chega na raiz, começa a alimentar, e a formação dessas galhas, as galhas são caroços, são como se fossem pipocas ali na raiz, a raiz fica toda deformada. A raiz, ela está respondendo, a planta está respondendo, de alguma forma, ao ataque desse nematóide. O nematóide, ele penetra, forma um sítio de alimentação lá, e está lá dentro da raiz, alimentando, e a planta começa a ter aquele engrossamento ali, as raízes, as células das raízes, elas vão aumentar em tamanho e quantidade. Então, ele tem sim, ele injeta toxinas ali na planta, e a planta responde de alguma forma. E a pesquisa constatou também que as jurubebas, né, elas possuem uma certa resistência a essa espécie específica de nematóides, né, qual a importância dessa descoberta? Sim, então, nós temos trabalhado com as jurubebas, né, que são solanáceas silvestres, são plantas da mesma família, as solanáceas, que são, o que seria uma solanácea? São uma família de plantas que você tem tomate, batata, geló, berinjela e outras. Essas jurubebas são da mesma família dessas solanáceas, né, são da família das solanáceas. Então, nós começamos a estudar, ela investigar, essas solanos silvestres, silvestres, em relação à resistência, se existia algum tipo de resistência ali. Como que a gente faz isso? Nós pegamos e inoculamos artificialmente. O que é inocular? É eu plantar a jurubeba ali num vaso e injetar o nematóide. Sim. Eu respeito o ciclo do nematóide, vamos supor, 45, 50 dias, vou lá e avalio. As raízes que tiverem menor quantidade de galhas, ou se tiverem lisas, são as plantas resistentes. As que tiverem bastante quantidade de galhas, são as suscetíveis, certo? Se eu comecei, injetei lá, inoculei 5 mil ovos, e no final eu chego com a população de 5 mil ovos ou menos, eu tenho o quê? Eu tenho uma planta resistente. Porque nós quantificamos também. É um trabalho bastante difícil, né, mas tem que ser bastante cuidado, para você não ter um falso positivo, você achar que uma planta é resistente, às vezes é suscetível, então tem que fazer essa contagem, tem toda uma avaliação. Então, esse trabalho que a gente tem feito, desde a detecção de meloidóide enteroloba, em 2001, em Goiabás, no Nordeste. Em 2006, ela apareceu em São Paulo, em Hortaliça, tomate e pimentão, e agora no Distrito Federal. Mas a gente já vinha fazendo esse trabalho, de procurar essas fontes resistentes. E as jorubebas, né, foram uma das plantas investigadas. Nessa linha de pesquisa, a Embrapa Hortaliça tem trabalhado, e ela não apresenta só resistência ao meloidóide enteroloba, ainda tem resistência a outros fungos, que nós não vamos entrar aqui no caso, mas fungos e bactérias que são importantes para a cultura. E o que a gente fez? Então, nós identificamos essas plantas, quais são as plantas que são resistentes. E agora a pesquisa está em outra etapa, né, nós estamos começando a fazer outra etapa da pesquisa. É, isso que eu ia te perguntar. Então, como aproveitar, né, essa informação do ponto de vista da pesquisa, né, quais são os desdobramentos agora? Sim. Então, agora o que a gente está fazendo, Juliana, é pegar essas jorubebas, esse estudo, as plantas que são resistentes, agora nós vamos identificar qual o gene que está envolvido, que gene é esse que está envolvido. A gente sabe que no tomate a gente já tem o gene MI, que causa, que é subsidia, né, ele dá resistência ao que? Meloidógeno incógnita e meloidógeno avântico. Mas não contempla esse novo nematóide, que você falou das galhas aí, que foi identificado no DF, que é o meloidógeno heterológico. Então, o que a gente tem feito? Agora a gente, a próxima etapa é o que é estudar, que gene que está envolvido aí, e procurar genes parecidos com eles, genes análogos ao SMI no tomate, para fazer esse estudo. Ou até mesmo, numa segunda etapa, clonar esse gene, né, eu posso ter feito toda a prospecção, a investigação e introduzir em alguma planta. E é possível ainda também fazer cruzamentos, né, com a jurubeba, para aproveitar essa característica dela? Sim. A jurubeba, a gente consegue cruzar ela com o giló, com a berinjela, entendeu? E herdar a característica de resistência, no caso dos nematóides. E até mesmo a outros patógenos, né, não só nematóides. Já de quais as perspectivas, né, no que diz respeito aos desafios da nematologia? Então, os desafios são bastantes, mas principalmente continuar com essa pesquisa, que é apenas um ciclo, que nós ainda tem muita coisa para se estudar, né, e tentar chegar a um médio prazo, pelo menos aí num cenário mais progressor, com uma tecnologia para o produtor, né, um material que seja resistente, que ele possa plantar em áreas que estejam infestadas, como o meloidógeno heterolóbico, né, como o meloidógeno que é mais agressivo em relação às outras espécies, que não existe resistência ainda. Além disso, também, continuar fazendo os levantamentos, porque a nematologia, ela é um, né, me decarece de bastante estudo, principalmente em relação às hortaliças, que nematóides que ocorrem nas regiões. Quais são as espécies de meloidógeno presente em São Gotardo, presente em regiões produtoras do Nordeste, como Irecê? Quais são os nematóides que estão... Então, continuar fazendo esse levantamento e dar suporte também aos programas de melhoramento na busca por fonte de resistência nas diferentes hortaliças. Ok, Jardim, então, muito obrigada pela entrevista e eu desejo sucesso no trabalho de investigação com os nematóides. Eu que agradeço, agradeço o espaço e a oportunidade de estar falando da nematologia e dos nematóides. Obrigada mais uma vez. E o Conexão Ciência fica por aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Obrigada. Obrigada. Obrigada.